Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e hoje vim aqui para apresentar a 14ª edição do Lição de Casa. Hoje nós vamos começar com matemática. Vamos trabalhar com partes do gráfico. O gráfico é formado por quatro partes. Título. O título deve descrever claramente o que o gráfico representa. Eixo vertical representa os valores. Eixo horizontal representa as categorias. E a legenda identifica a cor que representa cada uma das séries dadas. Para muitos gráficos essa informação é essencial, mas para outros talvez não seja necessário e pode ser eliminada. Vamos localizar essas partes no gráfico? Olha só. Título. Legenda. categorias e valores. Agora nós vamos para atividade. É uma atividade bem legal. Você deve analisar o gráfico e depois responder as questões. Vamos lá? Questão 1. Qual o título do gráfico? Os alunos gostaram mais de qual brincadeira? Os alunos gostaram menos de qual brincadeira? Então essa é a atividade de matemática. Agora nós vamos trabalhar com língua portuguesa. Em língua portuguesa nós vamos trabalhar com o texto instrucional. Vamos lá? Para começar, imagine só. Você ganha um jogo novo, mas não sabe como jogar. E agora? Como jogar? Como brincar? Ah, não se preocupe. É para isso que existem os chamados textos instrucionais. Sua principal característica é instruir, pois eles nos auxiliam em como devemos proceder para compreender as regras de um jogo, fazer uma receita culinária, tomar um remédio, montar um brinquedo, manusear um elétrico doméstico e etc. Veja só os exemplos que eu achei aqui na minha casa. Tenho certeza que você também deve ter aí na sua casa. Um manual de como montar o brinquedo, que vem ovinho de chocolate, manual de jogo, receita de remédio, receita de bolo e até um manual de como montar um brinquedo. Peça ajuda para a sua família e procure aí na sua casa também, que eu tenho certeza que você vai encontrar. Agora nós vamos para a atividade. A atividade 1 é uma leitura, onde você vai aprender um pouquinho mais sobre o gênero textual, regras do jogo. Quando você ler essa regra do jogo, você vai logo compreender o nome do jogo, material necessário, número de participantes, passo a passo de como brincar e a faixa etária. Então a atividade 1 é só você ler, é apenas uma leitura. Agora a atividade 2 é uma atividade muito legal, que vocês vão adorar fazer. É um jogo da memória, só que é um jogo da memória diferente. Ele vai ser um jogo da memória dos gêneros textuais. Você pode imprimir as cartelas e recortar como eu fiz, pequenininho assim, ou melhor, você pode confeccionar o seu próprio jogo. Olha aqui, com folha sulfite mesmo. Você corta a folha sulfite ao meio e uma parte eu escrevi o nome do gênero e a outra descrição. Você vai fazer isso com cada pecinha do jogo, olha só. Depois é só embaralhar, virar e brincar. Você vai se divertir muito com a sua família. Não esqueça de mandar foto e vídeo para a professora de vocês. Agora eu quero falar de uma coisa muito importante com vocês. Pessoal, não é porque os comércios estão abertos que vocês devem sair de casa sem precisão. Saiam de casa no último caso. E não esqueçam, usem máscara corretamente, tampando o nariz e a boca. Lavem as mãos, cuide da higiene quando voltar para casa. O único jeito de vencer esse vírus é esse. Então, pessoal, conto com a ajuda de vocês. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até logo!